Fala Folgados, aqui é o Folcon, mais o Vamos Jogar Starbound do episódio passado, nós exploramos aqui a prisão de Floridos, achamos várias coisas interessantes, como esse torturador aqui que parece um negócio que enfia no... Ah... Ah... Enfim, é um negócio estranho pra caramba né pessoal, e hoje nós vamos continuar explorando o planeta né, ver se a gente acha alguma coisa a mais de interessante, então simbora pra esquerda, olha só quantos monstros! Morram! Toma! Nada ali! Achei mais uma casa de cogumelos, caramba, esse é o planeta dos cogumelos né, magos devem adorar esse planeta, eu quero esquecer dele né, quero esquecer dele pra sempre, pelo amor de Deus, vocês falaram também que esse pessoal que tem um caixote aqui dentro da casa são vendedores, vendem armas épicas, lendárias, etc e tal, então eu quero confirmar isso, eu vou conversar com ele antes de matá-lo. Hahaha... Opa, tô com fome caramba, tem hambúrguer, tem hambúrguer, não vou comer hambúrguer agora, vou comer uma... O que que é isso daqui cara, é uma maçã? Não sei, enfim... Então meu amigo, o que que você vende? Olha, ele vende várias armas, realmente? Hail Maker! DPS 23, 46, 38... Pô pessoal, vocês falaram pra eu não matar eles porque eles vendem armas lendárias, tá de brincadeira comigo? DPS 35 pra mim não é uma arma lendária, olha só que porcaria! Você só vende lixo, meu amigo, até mais, eu morro! Caracas, só tinha lixo pessoal, puxa vida hein! Tem... É, deixa eu sair daqui logo né, toma! Será que tem mais vendedores por aqui? Tem uma torre, tem vários vasos... Esse pessoal vende alguma coisa também, dá pra conversar? Não, são bichinhos de estimação deles? Não sei... Só sei que eu matei... Olha só... Opa, tá fechado aqui, carambas! Beleza, olá! Eu nem conversei, mas eu acho que eles não vendem coisas né, mas tudo bem... Toma, toma, morre... Errei, toma, morre... O que tem nesse baú? Olha, tem um baú, um baú dentro do baú, aliás um plano de fazer um baú dentro de um baú... Tem vários vasos... Tô com bastante pixels hein pessoal, 5617, caracas! Morre, morre... Sai daqui cara! Gostei do seu topete meu amigo, parece muito com o meu... Toma! Toma! Eu acho que da próxima vez que eu voltar pra minha nave, vou construir duas armas rápidas... Porque o meu machado é muito lento... Caramba, deixa eu ver o que tem aqui de interessante nesse baú... Primeiro tem mais um baú, mais um plano de fazer baú né? Não, eu já tenho e vocês vão morrer... E essa ombreira cor de rosa aí meu amigo? Caramba, vocês são duas fêmeas? Tomem! Toma! Uma chamada... No... Aliás, na cara né? Mas tudo bem... Opa! Tem mais um vendedor ali na frente... Larari, coloca uma tocha... E aí meu amigo, o que você vende? Só porcarias né? Olha só, 20... 3,5... 27... 28... Mas só tem arma lixo! Só tem porcaria... Essa daqui é a melhor... Então tá né? Então morra! Morra seu lixo! Roubarei todos os seus pixels nos vasos! Isso é o lugar de guardar pixel também? É no vaso, caramba! Coloca no banco! Ah, será que tem mais alguma coisa por aqui? Sai de mim cogumelo! Sai de mim! Larari, não tem! Eu acho que acabou! Uou! Calma! Eu acho que acabou aí a vila! A pequena vila! Caçamba! Essa é a terceira vila que a gente acha né? Realmente é o planeta dos cogumelos afeminados! Ai ai! Mago deve vir tirar férias aqui né? Passar uns dias e tal... Pra fazer coisas estranhas... Enfim! Larari né? Opa! Achei uma torre de robôs! Olha só que beleza! Olá! Tô entrando aqui! Calma! Calma! Já vai tirar em mim filha da mãe? Calma cara! Puxa vida! Pra que todo esse nervosismo? Toma! O que tem no baú? Porcari! Opa! Tem um elmo! Beleza! Pega! Olha a semente de tomate! Que beleza hein? Gostei! Gostei! Eu gosto bastante de tomate! Será que dá pra gente plantar? Tem como plantar coisas na minha nave pessoal? Coloca aí nos comentários! Tipo num vaso ou alguma coisa assim? Tá ficando de noite já né? Carambas! Mas não tem problema! Eu não tenho medo de sair à noite! Olha só o meu capacete de construção né? Puxa vida! Vou usar ele um pouco vai! Vamos lá! Vamos continuar! Lá dali! Olha só o que eu achei pessoal! Mais uma casa de cogumelos! Calma cara! Você tá bravo né? Que eu dei uma pancada dele sem querer! Então toma! Toma! Pode vir os três! Não tem problema não! Toma! Toma! Morra! Caramba! Eles aguentam bastante pancada né? Puxa vida! Morre! Morre! Filha da mãe! Morre você também! Deixa eu trocar aqui pelo meu topete! Que é muito mais legal né? Eu gostei do chapéu de construção mas... O topete eu gostei mais! Lararim! 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 Olha só! Temos um baú! O que tem no baú? Tem... Cadeira! Eu já sei? Não sabia! Beleza! Cadeira de cogumelo! Hahaha! Ah! Pra que eu vou fazer uma cadeira de cogumelo? Eu prefiro fazer ela de pedra ou de madeira né? Um negócio um pouco mais sólido! E aí cara! Beleza! Vou roubar os vasos aqui tá? É... Os seus pixels! Olha só! Ele não liga muito né? Ele não é apegado às coisas materiais! Beleza! Roubei tudo! Agora vou te matar! Hahaha! Toma! Toma! Toma tiro também cara! Uhul! Hahaha! Vem cá! Vem cá! Chega mais! Uou! Filha da mãe! Você me deu um de dano! Como ousa! Toma! Larari! Tem um cara aqui! Opa! Titânio! Titânio é sempre bom né? Temos que pegar todo o titânio! Pra fazer armaduras e coisas legais etc e tal! Uou! Sai de mim cara! Sai de mim! Mais uma pequena torre! Cheia de pixels! Eu tô com muito pixels cara! Olha só! Puxa vida! Isso toma sentido riquíssimo! Vai dar pra melhorar a minha broca! Que beleza hein? Vamos lá! Morra! Tem mais aqui na frente! Tem coisas estranhas! Vamos sair daqui logo! Tem um... Ah... Enfim! Tem um negócio rosa aí e tal! Ah... Eu vou roubar aqui! Beleza! Tô roubando aqui rapidão! Meu! Essa vila é gigantesca! Hahaha! O morcego arrebentou os dois! Caramba! Deve ser um morcego forte hein! Puxa vida! Demora umas três... Quatro, cinco pancadas pra eu matar eles! E o morcego matou só com um raio! Vou matar esse morcego! Ih! Morcego fraco! Caramba! Deixa eu matar aquele cara ali atrás! Porque ninguém sobrevive! Hahaha! Eu sou um destruidor de mundos né! Aliás! De civilizações! Porque eu chego no planeta e mato todo mundo! Lararim! Fecha a porta! Uhul! Fechei a porta na sua cara! Hahaha! Seu palhaço! Estou olhando agora pelo olho mágico! Não sei se tem aqui no jogo! Mas tudo bem! Ah! O que que tem nesse baú? Uma mesa de cogumelo! Beleza! Bom! Tem um kit médico! Eu nunca usei um kit médico! Será que cura bastante? Ou já usei? Acho que já usei né! Ele cura instantaneamente! É isso não é? Bom! Depois eu testo! Acabou a vila! Era só isso? Ou não? Tem alguém aqui? Opa! Temos um vendedor escondido aqui no escurinho né! Olha só! Estava tentando me emboscar e me molestar! Ah! Filha da mãe! Enfim! O que que você vende cara? Trash boy! Puxa vida! Olha o nome da arma né! Ah! Só porcaria! Puxa vida! Só tem lixo mesmo pessoal! Carambas né! Vai tomar tiro na cara! Ó! Lá daí né! Roba os vasos! Eu tô achando que tem mais coisa pra lá ainda hein! Tem mesmo! Carambas! Que vila enorme meu amigo! Lá daí! Olá! Tem alguém aqui? Ah! Não tem! Tem dois! Meet home! Enjoy house! Shaka's mushroom! Fala a boca! Falha minha língua! Toma! Toma! Morre! Morre! Beleza! Uhul! O que temos no baú? Mais uma cadeira! É uma lâmpada! Eu acho que a lâmpada eu já sei! Beleza! Já sabia! Lararim! Beleza! Rouba os vasos! Essa daqui é uma vila imensa e a porta tá bloqueada! Carambas né? Não tem problema, mas eu tenho uma broca! Caramba! Eu peguei a porta sem querer! Não quero uma porta! Beleza! Ah! Tô com mais um chapéu! Olha só! A garam! A garam stinkhorn hat! Todo mundo tem sotaque italiano aqui né pessoal? Uou! Calma! Calma! Xiii! Calma Chaninho! Beleza! Uou! Toma! Toma! Uou! Filha da mãe me deu bastante dano! Larari né? Bom! Simbora! Vamos continuar explorando então a esquerda! Larari! Dei a volta no planeta! Não achei mais nada de interessante pessoal! Agora eu quero construir algumas coisas interessantes! Como duas armas rápidas! O meu tanque de oxigênio etc e tal! Quero ver se eu consigo melhorar também a minha broca né? Olha só que beleza! Ah! O que a gente precisa então de bastante Durastel né? Durastel a gente faz com titânio e carvão se eu não me engano! Onde que a gente faz Durastel mesmo? Eu não lembro mais! Durastel! Cadê você? Onde está? Não sei! Durastel! Durastel! Opa! Durastel! Beleza! Dá pra fazer 85 se eu não me engano! Olha só! Que rapidez meu amigo! Beleza! Podemos fazer agora o sistema de sobrevivência! Que faz com que a gente respire! Eu posso agora visitar asteroides etc e tal! Que beleza! Fiz um! Deixa eu colocar aqui nas minhas costas já né? Cadê? Como que eu faço? É aqui! Olha só que beleza! Carambas! Estou me sentindo um verdadeiro astronauta! Quantos Durastel sobrou agora? Quantos? 65! Eu precisava fazer uma armadura também né? Primeiro eu quero melhorar minha broca! Vamos lá! Melhorar a minha broca! Onde que é? Onde que é? Broca! 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 Ah! Mas eu quero fazer duas espadas rápidas também! Cadê? Essa daqui! Isso mesmo! Caramba! 5! Vou fazer! Vou fazer porque eu preciso! dararari! Darari! Vamos colocar uma aqui! E outra aqui! Bom! Então na verdade eu dou 200 DPS agora! Ao invés de só 125! E ataco muito mais rápido também, né? Olha só Larari Aliás, não é tão mais rápido, mas é mais rápido Beleza, agora o que eu preciso fazer mesmo? Ah, é melhorar minha broca É na bigorna? É na bigorna, né? Caramba Não, não é na bigorna Aonde que eu melhoro essa porcaria? Larari Opa, é aqui mesmo, tá Eu preciso de platina 20 de platina, beleza Platina, platina Cadê platina, caramba? Opa, tem pouco, hein? Eu realmente estou precisando minerar, pessoal Caramba Platina, cadê? Mas não é aqui, né? Eu sempre esqueço É aqui, caramba Beleza 3.200, caramba Olha só minha broca de platina agora A próxima é a de diamante Eu preciso de 6.400 Caraca Que facada, né? Dá pra fazer também Aqui um tipo de Olha só Que interessante É um gancho Se eu não me engano Eu tenho Corda O que que precisa? Eu quero fazer pra ver Larari Climbing rope Como que eu faço isso? É aqui? Achei, pessoal Eu preciso de ferro Beleza Ferro Ah Beleza Eu tenho bastante Cadê você? Corda De subir Beleza 1, 2, 3, 4, né? Tá Olha só que beleza Agora eu quero saber No que que eu vou usar isso? Vamos ver Que interessante Tá, e aí? É só Ah Que negócio bizarro Tá, e aí? O que que eu faço agora? Eu vou pra frente Eu aperto o E Ah É pra isso, então Eu acho que agora Que eu tô com o sistema de oxigênio Eu quero procurar um asteroide Pra minerar, pessoal Porque vocês falaram Que tem muito minério lá, né? Depois a gente volta A explorar esse planeta aqui Que ficou pra trás, né? Então vamos lá Será que tem algum Opa Já achamos aqui, hein? Que beleza Caramba, precisa de bastante combustível Mas vamos lá Simbora pra ele Hahaha Vamos dormir Para recuperar a vida Chegamos aqui Ao campo dos asteroides Mas eu não vou explorar ele hoje, pessoal Vou explorar no próximo episódio Então eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Se você gostou Comenta, favorita Compartilha no Facebook E dá um joinha Pra dar um suporte no canal Jóia e favoritos São os mais importantes São os que divulgam esse canal Eu espero que vocês estejam Tendo uma boa manhã Uma boa tarde Uma boa noite Dependendo do horário Que vocês estão assistindo E até a próxima Falou, folgados Lararim, né? Hahaha Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.